Agora eu não entendi. Que vídeo doidão. Isso começou bem pesado. Agora eu estou confusa. Brasileiros, precisamos nos falar. Eu preparei o almoçinho, abri o YouTube pra assistir alguma coisa por enquanto eu estou comendo e eu abri um vídeo que estava nas recomendações. Assisti o início e... pausei. Porque quero assistir isso até o final com vocês, gente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou o Ricinha que estuda português. Agora, Ricinha? Eu falei Ricinha? Certamente que sim. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou o Ricinha que estuda português. E que achou um vídeo doido sobre o Brasil que algum gringo fez. Três palavras. Vocês precisam ver isso. Você foi quatro. Cadê seus estudos? Não importa. Bora. Respira, respira. Coloca ar no seu... Lógico. Pulmões. Vocês chamam isso pulmões? Tá bom. E bora. Prepara a pipoca. Talvez... Talvez a gente vai... Aqui não existe uma caleção... Isso aqui eu já vi. Caleção dos memes e vídeos do Brasil que eu não vi. E aí? Tchau. 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 Nossa, cale. Futebol. Ah. 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 Eu já vi uns vídeos do internet, como vocês pisaram fazer isso. É tipo eles. nas montanhas onde tem muitos morros. Putz. Essa é muito boa. Sim, sim, sim. Passou. Sim, agora eu pausei e pensei, putz, isso é alguma coisa eu sinto que a gente tem que ver isso. Regiões do Brasil. Hmm. The regions are... Regiões do Brasil. Jesus Cristo. Talvez eu sinto vibe das zoeiras e alguém criou o vídeo dos estereótipos no exterior sobre o Brasil e isso começou bem pesado. Indígenas, isso é uma coisa muito legal. tipo, eles preservam sua cultura, eles moram nas suas comunidades, tudo isso maravilhoso. Mas no norte tem as cidades. Tipo, assim. Então, representar o norte só assim não é completa. Não é uma visão completa. Uma visão bem fechada. Oh, meu Deus. Ah. Que é isso? Nossa Senhora beijos e abraços para o Rijão Norte. Vamos falar um pouco que eu nunca fui no Rijão Norte do Brasil. E se eu seria uma gringa que nunca viu realmente, nunca fui nem para o Brasil inteiro, não sabe nada, eu assistiria esse vídeo e eu podia ganhar um susto verdadeiro porque tudo que tem aqui é indígenas, macaco navegando o barco e sururu entrando no barco também. Não sei. Pode ser tudo isso? É só uma piada e não precisa levar sério. É só mais um vídeo sobre esse estereótipo sobre mais um algum país aleatório. Melhor escutar a opinião dos próprios brasileiros. Então, escreve o dinheiro nos comentários, talvez agora a gente vai ver ainda Nord, 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 Deste? Não. Nord, Deste, Nord, Deste. Eu fiquei chocada sobre o nível desses estereótipos. Depois, outras regiões. Bora ver. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ceará. Nossa Senhora. Isso, isso tudo o que eles mostraram sobre o Nordeste? Deu. Deu para o Norte. Nossa, bem pouco. Podíamos descanhar mais coisas. Nada do camida, nada do clima do Nordeste. Só Ceará. Parece que esse cara que fez esse vídeo é um grande fã de Ceará. Ceará foi marcante. Nada das praias. Nada das praias. Isso é absolutamente não é Cisão. Pô, tão fiestivo engraçado e carismático. Sim. Aqui alguns ondas ensaios. Eu não sei onde já estava acontecendo os ondas aqui. Ceará, já falamos. Ceará está no destaque desse vídeo, né? Centro Oeste. Isso é isso. Isso é isso sobre o Nordeste. Jesus. Centro-Oeste. Bora. Música já é. Mais um cavalo, mais um. Todos os vídeos são sobre os cavalos. Isso é isso. Isso é isso. Deveria ser alguma coisa sobre o capital, sobre a Brasília. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu sei que aquelas regiões são cheias dos campos e que lá... Se eu estou pensando certo, tem muitos campos com vacas, cavalos, pessoas trabalham lá, mas na verdade pessoas com cavalos, eu tinha mais acessação com os gaúchos, com o sul, agora estou confusa e... Pena que eu não visitei essa região. Mas eu sei que também tem monte de cachoeiras, alguma comida específica e... Não quero parecer burra, mas vamos lá. A Pantanal não está lá. Peraí, eu agora estou parando para pensar onde está a Pantanal, mas eu não vou usar o Google, eu vou estar transparente com vocês. Eu pensei que o Pantanal também é em algum lugar entre essas áreas do norte e centro-oeste. Até pensei que é no Mato Grosso. Pode ser, não? Acertou. Não sei, esse vídeo me faz muito confusa. E bora para o sudeste? Nem sei o que eles vão mostrar. Viste. Funk. Distro... Crime no Rio. Pagunça com carros. Isso é isso. Também isso é isso. Também bem pequeno. Mais uma vez, esse primeiro vídeo eu não entendi. É algo sobre os relacionamentos dos brasileiros com as tecnologias que eles tentam botar, desbotar, a TV não deu nada certo no final eles destruíram a matéria do carros. Isso é isso. de verdade uma visão de um gringo. De verdade. Tipo, sobre o... deste é só basicamente a imagem do Rio. É claro, seria justo adicionar também em São Paulo. Mas ainda mais eu estou pensando em Minas Gerais. em Minas Gerais. Ué. Ué, nada sobre Minas. Salve. Salve. Isso é o meu Blue Melon. Nossa Senhora. Que pediço. Piada, pediço. Tipo, eles bebem muito na sua. Capivara, que bebem chibarrão. Nossa Senhora. Que pode ser mais? Essa é uma coisa bem no sul. Bem no sul. O cara do Batman era roubado nas ruas do Rio de Janeiro. E eu, esse... Ah... Como vocês chamam Joker em português? Coringa, Coringa, Coringa. Amazonas Unbox. Não entendi. Nossa Senhora. É isso tudo sobre os bujigangas. Invenção. Então, como o Porto de Galinhas ganhou o seu nome? Os brasileiros. Agora, eu não entendi. Dizem, várias coisas que eu não entendi. Mas Porto de Galinhas, lugarzinho maravilhoso que eu já visitei. Tem alguma história atrás desse nome? Uish, fala nos comentários se você sabe algo sobre isso. Acre. Acre sempre nos nossos corações. Acre sempre recebe muita atenção. Ingenieria Brasileira. Oh. Oh. Isso se chama gambiarra. Aprende, gringo. Aprende. Ar-condicionado no carro. Sim, isso também. As chinelas tem mil jeitos de resolver. Bolsonaro está jogando num videogame? Cada brasileiro. Tem um monte de coisa que eu iria adicionar nesse vídeo e um monte de coisa que eu não entendi nesse vídeo. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vocês sabem que eu não sou muito grande fado dos estereótipos? Porque estereótipos é basicamente uma coisa que a nossa mente inventa só quando a gente não sabe como as coisas funcionam realmente. Mas às vezes existem alguns característicos marcantes, as pessoas gostam fazer zoeiras. Nesse caso, eu não vou ser chata, não vou reclamar, agora pular almofadas aqui no ator desse vídeo e gritar alguma coisa. Não. Algumas partes realmente eram engraçadas, muito bom percebidas, especialmente se isso fez algum gringo que não foi para o Brasil ou de algum país longe. De qualquer jeito, a principal pessoa que deve julgar esse vídeo não sou eu. Eu vou ser brasileiro mesmo. Então faz tudo isso nos comentários. Agora mesmo fala o que achou. Verifica se você já se inscreveu no meu canal, dá like para esse vídeo, esse vai ser uma apoio maravilhosa para mim e até o próximo vídeo. Escolha entre esses dois e bora encontrar-se lá. Beijo no coração. Tchau, tchau.